A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil recuperou na semana passada o veículo Chevrolet Prisma de cor cinza, placas ILV-5235, furtado no dia 30 de março, na localidade do Alto Doradilho. Segundo informações do proprietário, o carro foi encontrado na estrada do Guará, no interior de Sertão Santana, por um morador que passava no local e estranhou o veículo abandonado. Ele acionou a brigada militar que tomou as providências cabíveis. Partes dos pertences da vítima que estavam dentro do carro foram recuperados, mas no telefone uma mochila não foram encontrados. A Polícia Civil realizou perícia no veículo e segue com as investigações. Até o momento ninguém foi preso. O veículo foi entregue de volta ao proprietário nesta terça-feira, 11 de abril. Legenda Adriana Zanotto